Seguinte pessoal, só pra avisar vocês, como é de vídeo, todo vídeo da maratona tá tendo sorteio de uma USP motor pifado aqui de R$11,00, beleza? Eu tô comprando várias aqui, vão ser mais ou menos 40 vídeos, então são 40 USP dessas e alguns vídeos ainda tem código escondidos, beleza? Outros tem dois códigos e alguns tem a USP, então cara, aproveitem aí, comentem o trade URL aí e alguma coisa aí pra tá participando, beleza? Todos os sorteios serão realizados dia 6 e vão ser entregues em vídeos, ok? Bora pro vídeo então! Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara, utilizando ele você, além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de R$8,00 a R$50,00 garantido, fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo do vídeo sempre, todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de 3 dólares escondidos, são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça, é só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né? O primeiro que achar no vídeo, uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difíceis mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar, pra se deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter chance de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos de moda estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código amigo, quer mais bônus? Coloca o CSPonet no nick e ganha até 15% a mais de bônus pra naquela recarga bem top já ser um profit, ou seja, colocou ali 10 dólares com o código amigo mais o nick, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de R$8,00 a R$50,00, você ainda ganha 50%, colocou 10 dólares você ganha 15%, colocou 1 dólar você ganha 50%, é isso guys, bora pro vídeo. Guys, seguinte, hoje eu vou ensinar vocês a como transformar 3 bônus points em 25 dólares, você vai vir aqui ó, vai abrir 2 daqui em modo rápido, mês de 51 centavos, certo? Aí você vai vir aqui na hipermenigia. Aí você pega uma alpe de 36 dólares, e é isso guys, vídeo bem simplão aí cara, de como você transformar 3 bônus points em 36 dólares, mas relaxa que não acabou ainda não cara, nós temos aqui um pouquinho ainda, calma aí, vamos aqui é... Vamos pegar essa cesinha aqui com 10%, 9% a gente pega essa cesinha aqui, easy, tá, não veio, mas beleza, não vou riscar isso aqui, e hoje eu vou falar pra vocês aqui sobre o sorteio que tá rolando no CSGONET aqui, um sorteio de milhares e milhares e milhares e milhares de dólares, é só pegar, clicar aqui embaixo pra participar, é, você vai clicar um visit aqui, pra... E aí vai ter 13 entradas, 13 formas, a gente tá participando e mais muitos outros. E mano, o primeiro ganhador ganha uma Dragon Lore, um segundo, um M4 Hall, terceiro, uma Alpe Medusa, quarto, Baioneta Gamma Doppler, quinto, Carambit Doppler, sexto, Glock Fade, sétimo, Carambit Lore, oitavo, Baioneta Marble Fade, é, é, 9, Butterfly Canai, Butterfly Knife, uma padrão, M9, Baioneta Slaughter, Minimal Air, é o décimo, décimo primeiro, Moto Globes Turtle, décimo segundo, Estileto Canai Fade, décimo terceiro, Parisservite FT, décimo quarto, Carambit, Brag to Water FT, e décimo quinto, uma Gutsch Autotronic. 15 ganhadores, sorteio aqui sem brincando, deve ter no mínimo aqui uns 10 mil dólares em premiação igual o último e é totalmente gratuito pra você estar participando é só entrar aí, clica no link aí da descrição, entra no site entra no site, loga vem aqui, sorteio quente e participem bem simplão, e mano hoje vocês viram a gente transformar 3 bonus points, ou seja e dali foi o que? 50 centavos em 40 dólares praticamente aí, bem top, então é isso quem gostou deixa o like, se inscreva, dá um tchau aí pessoal valeu, é nóis, valeu